Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a legroprogramação de infraestruturas prevê 66 investimentos de prioridade 1. Com este orçamento do Estado, diz-nos o Governo que avançará em 2019 com 60 intervenções de fundo em infraestruturas de segurança. Significa, pois, que 6 investimentos de prioridade máxima continuam de fora. Sr. Ministro, as esquadras da PSP da Madeira ficaram de fora. Das duas amas, Sr. Ministro, ou é um grande azar da Madeira, ou sendo mais do que 6 as de prioridade 1 que ficam de fora, significa isto que as de menor prioridade passaram à frente das da Madeira. E se assim é, Sr. Ministro, ainda é bem pior. Significa que a lei de programação não está a ser cumprida e que foram invertidas as prioridades. Sr. Ministro, qual a explicação do Sr. Ministro para esta situação? Por que motivo também não existe no relatório de execução do RASI qualquer previsão de intervenção nas esquadras da PSP da Madeira, mas contém a previsão de investimento em três esquadras da PSP nos Açores? Qual o calendário, Sr. Ministro, de execução das esquadras do Porto Santo, uma das piores, como o Sr. Ministro também sabe, do país? Da Ponta do Sol, onde houve recentemente uma derrocada? A da Calheta, onde chove dentro? A de Santa Cruz, a de Machique e a da Ribeira Brava? Sr. Ministro, qual a justificação para deixar de fora estas esquadras da PSP e da Madeira? Outra questão também que queríamos colocar e saber é por que motivo ainda não foram pagas as dívidas da PSP e da GNR ao Serviço Regional de Sudo da Madeira? Também gostaríamos de saber para quando está prevista a uniformização do subsídio de insularidade a todas as forças de segurança da região, abrangendo a PSP, a GNR e a Polícia Marítima. Sr. Ministro, é pena que este Orçamento do Estado em matéria de Administração Interna continue a deixar de fora a Madeira.